Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Lima, sou repórter de política do Jornal Diário da Região. Quero fazer um convite para você na edição deste domingo, dia 18 de outubro, o Jornal Diário da Região vai publicar a sua pesquisa eleitoral referente à disputa pela Prefeitura de Rio Preto. Então lá você vai poder verificar em que posição está o seu candidato e qual a opinião do eleitorado em relação à briga. Para definir aí quem vai ser o homem ou a mulher que vai ocupar a cadeira de prefeito ou prefeita lá no oitavo andar do Executivo, tá certo? E ao longo da semana também nós vamos divulgar aí a avaliação do governo Bolsonaro, avaliação do governador João Dória, também do Estado de São Paulo, e também os cruzamentos, todos os cruzamentos sobre a votação, a intenção de voto, melhor dizendo, de todos os candidatos a prefeito, tá certo? Então fica aí o convite, neste domingo, dia 18 de outubro, pesquisa eleitoral do Diário. Expectativa muito grande entre os eleitores, os candidatos e coligações. Um grande abraço e até a próxima, pessoal. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, curta e compartilhe. Até mais!